Muito bom dia traders, bem-vindos à Tabetrade. Hoje, quarta-feira, dia bastante intenso no mercado, face não só às notícias do dia de ontem do Brexit, mas também àquilo que já aconteceu na madrugada de hoje e que irá acontecer no fim de tarde do dia de hoje. Ontem tivemos a aprovação do Brexit às 7 da tarde, no parlamento britânico. Desta vez, com umas variáveis bastante diferentes face àquilo que foi no dia 15 de janeiro. Neste momento, a aprovação foi feita de duas coisas. A primeira, que não foi aprovada, foi da passagem do poder face àquilo que pode acontecer com o Brexit, não do governo, mas para o parlamento, ou seja, tentar que seja o parlamento a tomar conta desta situação. Essa situação não foi aprovada, mas foi aprovada a situação do backstop, ou seja, que continua a haver troca de pessoas e bens, por assim dizer, entre Irlanda do Norte e República da Irlanda. Uma proteção ao Reino Unido, a outra proteção à União Europeia e essa troca continuará a trabalhar exatamente como está a trabalhar neste momento, independentemente daquilo que ia acontecer ao Brexit. A partir daqui, torna-se mais fácil para Theresa May trabalhar e, neste momento, ela pode-se dizer quase que tem o parlamento a trabalhar com ela. Aqui, a grande dificuldade, parêntese, é, neste momento de meio, irá tentar obter um novo acordo com a União Europeia. A verdade é que não há grande possibilidade para aparecer esse acordo, ou seja, vê-se mais como uma missão impossível esse acordo acontecer. Por isso, veremos o que é que irá acontecer ao Brexit. Ainda no dia de hoje, mostaremos todas as opções que poderão acontecer. Na madrugada de hoje, tivemos o CPI da Austrália, CPI que é o indicador que nos ajuda a medir a taxa de inflação, com valores um bocadinho acima do esperado, não muito, mas a revelar um bom momento da economia australiana e também a demonstrar e a dar um bom impulso ao dólar australiano. Durante a madrugada de hoje, estamos cada vez mais perto dos 2% o valor da taxa de inflação ideal. Veremos se isto pode levar a um aumento da taxa de interest rate na próxima revisão. Durante o dia de hoje, e bastante importante, temos algumas notícias em relação aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, temos o ADP em preparação para aquilo que poderá acontecer nesta sexta-feira e esta sexta-feira, ao contrário do normal, irá haver a NFP, apesar de ser a primeira sexta-feira do mês, coincidente com o primeiro dia do mês, mas irá haver a NFP. Por isso, esta quarta-feira temos já essa preparação. Mas, a grande notícia do dia de hoje, prende-se pelo interest rate e divulgação da decisão sobre a taxa de juros por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. Não se espera alteração até a ver. Aqui prende-se muito pela sete e meia e pela conferência de imprensa de Jérão Paulo, onde aqui aguardamos com alguma expectativa aquilo que ele nos poderá dizer e, principalmente, quantos aumentos quererá Paulo fazer para este ano. Ora, esta reunião é visível nos mercados e, neste momento, os mercados estão com alguma expectativa e alguma ansiedade a aguardar aquilo que poderá ser a notícia de hoje. Vemos a USD, a GBP-USD, a NZD-USD e a AUD-USD não parados, mas numa grande expectativa, sendo que a AUD-USD teve aqui uma influência de notícia da madrugada de hoje e a GBP-USD que, ontem, teve aqui uma queda de 120 pipos à notícia do Brexit. Faça, neste momento, a única coisa que pode ainda salvar o Reino Unido de uma saída de não-Brexit. É a Theresa May conseguindo alguma coisa na União Europeia. Faça essa dificuldade, teve aqui uma ligeira quebra à Libra que, no dia de hoje, está a tentar recuperar. Veremos o que é que irá fazer e veremos o que é que Paulo irá fazer também aos mercados. De resto é tudo. Muito obrigado a todos e um resto de bom dia. e um resto de bom dia. e um resto de bom dia. E aí, vamos lá.